Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para vocês sobre estoque de produtos de limpeza. Vocês sabem que a gente tem que aproveitar quando as coisas estão na promoções, né gente, para poder trazer. E como eu falei com vocês que eu queria trocar o sabão em pó por sabão líquido. E aí gente, eu resolvi comprar agora, começar de novo, né, dar continuidade aí no meu estoque de produtos de limpeza. Eu estou com a notinha aqui, né, eu fiz a compra, foi dia 4 do 9, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, dia 4 do 9 do 24 que eu comprei, esses produtos de limpeza. Eu vou começar aqui pela água sanitária. Eu tinha dois vidros desse aqui de água sanitária, né, de que boa, né. Eu já tô, eu tô usando, né, eu pus para uso, eu já tô no último desse aqui, que tá ali de uso, que aqui eu uso muito. Então, eu já comprei um outro aqui para ficar de reserva e se der mais para frente, quero ver se eu trago o outro. E ele tava de 6,49, gente, esse litro aqui de 2 litros. E também, gente, eu aproveitei o detergente IP, né, o detergente IP, ele tava de 13, ó, o detergente IP tava de 13,49, que é o kit aqui com 6. Aí eu trouxe 1, porque praticamente os meus produtos de limpeza, assim, acabou bastante do estoque, né. Aí eu só tenho o meu último pacote que tá ali em cima. Eu já abri ele, acho que eu já usei uns 3 dele. E aí agora eu tô comprando, comecei a comprar de novo, eu comprei um, né, e meu marido vai comprar outro, a gente tá começando aqui de novo a fazer o estoque de novo, né, dos produtos de limpeza, que é o detergente que a gente aqui usa muito. Aí ele custou 13,49. E junto, gente, eu comprei também esses detergente ABC, que está de 1,79, esse é baratinho, eu comprei de coco. Esse aqui, gente, é pra mim lavar banheiro e lavar o chão, tipo, passar pano no chão, jogar no chão. É, eu gosto de usar esse aqui, assim, mais barato pro chão do que comprar sabão em pó, que é mais caro, pra poder lavar o chão, né. Aí esse aqui é ótimo, aí eu comprei dois, ele tava de 1,79 aqui, ó. Detergente ABC, 1,79. Aí eu comprei dois. Esse amaciante aqui, gente, ele é de 5 litros da Babysolte, e ele tava... Detergente IP da Babysolte, tava... Detergente IP, 10% de desconto, gente. Babysolte. Ele saiu... Deixa eu ver aqui. O amaciante de roupa Babysolte, ele tava de 18,90. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó. Amaciante de roupa Babysolte, 5 litros, 18,90. Eu aproveitei e trouxe dele, que ele é mais fraquinho. Ele é bom pra roupa da minha filha, que a minha filha não tá gostando daquele down que eu tava usando, porque agora ela tá de resguardo, né, então ela tava bem joada do cheiro. E aí, esse aqui, ele é fraco, aí por isso que eu já tô usando um desse aqui de 2 litros. E aí eu aproveitei esse preço aí de 18,90 e comprei esse Babysolte aqui de 18,90. Eu acho que o preço tava bom. E eu peguei também, gente, o limpeza... O limpeza SIF, né, que tava de 11,99. Aqui, ó. O limpeza SIF, 11,99, que é esse aqui, pra mim limpar. Tá limpando o meu fogão, porque eu tinha um, ele durou quase um ano, porque eu uso ele só pra limpar o fogão. O fogão fica brilhando. E ele tava de 11,99. Faz tempo já que eu tava querendo comprar e não podia comprar por causa do preço, né. E aí, esse aí, eu paguei 11,99. Também trouxe essa multi-uso aqui, tradicional, barato também. É limpeza, fácil também de limpar o fogão, geladeira, pia, o que você quiser limpar com ele, eu também passo no banheiro e no chão. Esse flor de pia aí, esse ABC, ele tava... Deixa eu ver, deixa eu procurar aqui, ó. Deixa eu procurar o preço que é a limpeza. Detergente, líquido, detergente. Limpeza multi-uso IP, tava de 2,99. Três reais tava esse, esse limpeza IP aqui, do ABC. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Limpeza multi-uso, é 3 reais, gente, é isso mesmo. E peguei dois, que tava na promoção, esses dois sabão líquido, da Brilhante, né, que é 3 litros. Peguei duas garrafas dessa aí e deu... Elas tava de 21,98. Que é o... Limpeza de roupa, aqui ó, limpeza de roupa líquido brilhante, 3 litros, 21,98. Tava aqui na promoção, gente, esse... Esse brilhante aí foi por isso que eu peguei, porque geralmente a gente fica aqui, ó, em torno dos 25, 26, 28 reais um sabão líquido desse aqui, ó. E também peguei o IP, o ITICSAN, né, IP, ITICSAN, IP, sabão líquido, 3 litros. Ele também saiu na promoção. Ele tava de 25,98. Ele teve o desconto, olha aqui. Ele tava de 25,98. Ele teve o desconto de 2 reais, ele saiu por 23,98. Aí eu peguei um também, né, que sabão líquido eu quero passar a usar a partir de agora, né, que eu já falei em outros vídeos pra vocês aí, que eu queria trocar de sabão em pó pra sabão líquido, porque o sabão líquido, ele não deixa poeira na roupa. Pelo menos pra mim, né, e... E o sabão em pó, mesmo pouco que você põe, ele deixa muita... Aquela... Tinha aquela poeira na roupa, aquela poeirinha de sabão na roupa, e eu não estava gostando. Então, gente, eu acho que eu já mostrei tudo aqui o que eu comprei. Gente, e junto com essas coisas, tudo que eu mostrei pra vocês aí, eu comprei uma relma, né, uma maionese relma de 500 gramas, de 7,98, que... Tá lá na cozinha, já tá em uso, que a minha filha tá usando. Então, gente, só esses produtos aí, ó, eles não ficaram baratos. Mas eu aproveitei o preço que tava mais baixo, gente, que foi a água sanitária, o detergente P, né, 13,49, o limpeza CIF, 11,99, o ticsã 3 litros, que saiu a 23,98, é, o sabão líquido brilhante, né, o sabão líquido brilhante que saiu a 21,98, foram dois, né, o detergente ABC, o detergente ABC, que é esses dois de coca ali, a 1,79, e o leite camponesa de 1 litro, que eu comprei também, gente, 5 reais, comprei só uma garrafa também, pra minha filha usar, tomar, ó, 1 litro de leite só, o amaciante de roupa baby salt de 18,90, e o sabonete flor de P, que tava 1,69, que eu peguei com esses aqui, ó, peguei 4, né, de higiene foram esses 4 sabonetes aqui, ó, esse tava 1,79, peguei esse aqui, que é de flor de baunilha e amêndoas, e gardênia e argã. Então, eu peguei esses 4 sabonetes, assim, sempre pego, quando, de vez em quando eu pego de 4, assim, pra nunca faltar e sempre ter pra uso e ir pro estoque. É... O que mais que eu peguei aqui? O sabonete já falei, né, teve um desconto. E a réuma, que saiu a 7,98. Tudo, gente, deu, essas coisinhas aqui, tudo deu 145 reais. Olha aqui. Esse foi o valor dessa compra aqui, menos, é... Com os descontos que deu, é isso aqui, ó. Desconto por incentivo em cada item, ó, 3 reais. E aí, saiu esse valor aqui, ó, 145,80. Esse aqui foi o vídeo de hoje, o vídeo de produtos de limpeza comprando na promoção, aproveitando o preço baixo aí, nem que seja pouco, mas você já pode poder comprar aí, tendo um desconto de 1 real, de 2 reais. Mas isso aí já compensa você estar comprando e tendo esses poucos descontos. É pouco? É, mas ajuda muito. E se esse sabão aqui tivesse de 25, 27 reais, eu já não poderia estar trazendo ele, não poderia estar comprando. Esse aqui também, ó, ele foi, caiu pra 23,98. Ele baixou um pouquinho. Então, deu pra mim trazer o Tixam IP. Gente, deu pra mim pegar também aqui o amaciante, de 18,90, os 5 litros aqui. Deu pra mim trazer os detergentes, que estavam de 13, de 13, estavam de 13,49. Então, deu pra mim trazer também os detergentes. Deu pra mim trazer o CIF, que eu tanto queria, porque era pra mim fazer a limpeza do fogão, graças a Deus. E os dois detergentes pequenos, a que boa, e os sabonetes aqui. Então, gente, compra, fazer o compra para o estoque é aproveitando as promoções. Fora da promoção, às vezes, se tiver um preço mais alto, talvez essa quantidade aqui a gente não conseguiria trazer, né? Se tivesse no preço normal, se tivesse um preço mais caro. A gente não poderia estar trazendo. Mas eu investi esse dinheiro nesse produto de limpeza. Vou estar dando continuidade no estoque de produtos de limpeza e de higiene, né? Que eu nunca, não quero deixar faltar. Eu não quero ficar sem os produtos que eu mais gosto, que eu quero usar. Então, eu quero sempre ter em quantidades aqui no meu estoque. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilhe com parentes e amigos. Assim, o YouTube entende que você está gostando do meu vídeo e divulga isso para outras pessoas. Até um próximo vídeo. Tchau!